Olá pessoal, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e nesta videoaula eu vou tirar aqui a dúvida do Felipe Marques. O Felipe aí perguntou se teria como a gente fazer um vídeo sobre o Subsurface Scattering, um efeito bem legal aí do V-Ray, um dos materiais bem complexos na verdade, a gente precisa configurar vários parâmetros, né? Então ele pediu aí esse material, que é um dos tipos de materiais mais complexos e como a gente gosta de um desafio, a gente vai fazer essa aula aqui agora, tá certo? A gente vai mostrar a você como criar esse efeito utilizando o V-Ray do SketchUp, tá bom? Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer aí a todos que se inscreveram, tá? No nosso primeiro minicurso do V-Ray para SketchUp, esse evento online gratuito, né? Que a gente tá trazendo aqui um evento inédito no Brasil, é o primeiro que a gente tá realizando, já várias pessoas se inscreveram, a gente tem centenas de inscritos, muito legal isso. A gente vai conseguir fazer um evento muito bom, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, para a gente poder ter vários comentários, a gente poder trocar várias ideias, tá certo? A ideia vai surgindo entre os participantes também, e assim a gente vai tirando dúvidas e fazer uma comunidade bem legal. Para você que não sabe o que é o Subsurface Scattering, eu abri aqui o Wikipedia, para a gente poder observar esse material. Essa é uma propriedade da luz, tá? Onde, quando a luz atravessa determinados tipos de objetos, né? Ele vai fazer com que a luz, ela reflita, só que de forma irregular dentro do objeto. Fazendo com que algumas áreas fiquem um pouco mais transparentes, né? E outras áreas fiquem mais opacas, né? Na verdade, a gente vai criar um efeito translúcido do material. Só que nesse caso, esse efeito, né? Com a opção Subsurface Scattering, né? Também mais conhecido como SSS, diferente da opção translúcido, que a gente cria com o material Two-Sided, esse efeito, ele não é homogêneo, tá? Ele fica diferente aí em algumas partes do objeto. Esse efeito é muito comum em materiais como mármore, como a pele, como folhas, como também a cera e outros materiais que existem aí na natureza. Então, pra gente poder começar, vamos aqui no SketchUp. Eu já criei aqui uma cena, fiz uma iluminação e criei essa imagem pra poder verificar como é que tava a minha iluminação. Agora, a gente vai começar a criar o material. Então, vamos começar clicando aqui em criar novo material. Eu vou dar o nome pra esse material de cera, tá? Vai ser um efeito de cera, mas você pode simular outros efeitos também. Vou clicar aqui em OK. É importante você saber o seguinte, na hora que você criar esse efeito, pra você poder utilizar ele da forma mais correta e conseguir o resultado melhor, você deve utilizar a opção Vray BRDF. É onde a gente vai ter essa opção de criar o efeito aí do translúcido. Então, eu vou clicar aqui, olha, com o botão direito do mouse, criar novo layer e vou adicionar a opção Vray BRDF ao meu material cera. E, em seguida, eu já posso excluir a opção Diffuse, tá? Vou remover aqui, olha. OK, né? Bom, pra gente poder começar, a gente vai criar primeiro a cor pra esse material. Essa cor que a gente vai estar adicionando aqui, ela vai se repetir em várias partes aqui da nossa configuração. Então, basta você copiar o valor e depois repetir ele nas outras propriedades. Vamos clicar aqui na opção Diffuse e vamos dar a cor pra ele aqui. Então, vou colocar 243 pra o vermelho, 249 pra o verde e 238 pra o azul. OK. Então, já temos a cor do nosso material. Então, agora vamos na opção Reflexo pra poder criar o nosso efeito de reflexo no material. Eu vou clicar aqui na cor e vou colocar aqui o valor de 188, tá? Um reflexo médio, tá certo? A gente não coloca ali o efeito 100%, né? Então, já conseguimos ali o reflexo pra ele. Pra opção Glosseness, você vai colocar o valor 0,8. Pra gente não deixar esse reflexo tão nítido. Vamos agora até a opção de Refração. É aqui que a gente vai começar a criar a nossa ideia de transparência, né? Onde a gente vai deixar o nosso objeto translúcido. Como é que a gente vai fazer isso? Na opção de Refração, eu vou colocar aqui, olha, o valor de 220. Ele não é totalmente transparente, né? Veja que nós já vamos conseguir aqui um efeito de transparência no objeto. Só que essa transparência, ela tá total, né? Agora, nós vamos alterar também a opção do Glosseness dele. A gente não quer que ele fique tão transparente assim. A gente vai colocar aqui o valor, olha, 0,4. Você deve estar pensando aí, né, 0,4, esse render vai passar aí mil anos pra fazer esse material. Não se preocupe com isso, tá? Esse valor, apesar dele ser baixo aqui, a gente não vai mudar as opções de subdivisions dele nesse momento. Vamos deixar ele assim. O efeito vai ficar mais nítido dessa forma. Vamos até a opção FogColor pra poder dar a cor da nossa transparência. Vamos repetir exatamente os mesmos valores que usamos para o Diffuse. Então, eu vou colocar aqui, olha, pra o vermelho, 243. Para o verde, 249. E para o azul, 238. Ok. Então, esse já vai dar o efeito aqui do nosso material. Veja que a cor ficou bem sólida aqui, né? Então, a gente faz o quê? Pra corrigir isso, vamos até a opção FogMultiplier. Nós vamos diminuir esse valor aqui, olha, para vírgula 3, tá certo? É um efeito pra que ele não deixe que a cor fique tão forte aqui, tá certo? Você não vai ver nenhum efeito acontecendo aqui no momento, tá? Só na hora da renderização. Ok, agora vamos para o efeito que vai fazer toda a diferença no nosso material. E essa opção só tem se você utilizar a opção V-Ray BRDF. Então, vamos aqui, olha, em Transparency, tá? Nessa opção daqui, olha, nós vamos fazer o seguinte. Vamos escolher o tipo de transparência que a gente quer pra esse material. Você vai dar um clique nessa opção e vai escolher a opção Hard Walks, tá certo? Aqui, olha, vamos escolher essa opção. A gente vai fazer o material de cera, tá certo? É essa a ideia. E na opção da cor dele, vamos colocar também as mesmas cores do Diffuse. Então, vou clicar aqui, olha, e vou colocar a cor pra ele. Então, na opção vermelho, vou colocar 243, 249 para o verde e 238 para o azul. Ok, agora já temos também a cor do nosso material aqui na transparência. As opções importantes aqui que a gente deve observar é a opção Thickness. Esse valor determina a quantidade de raios que vão ser rastreados embaixo da superfície do objeto. A gente vai colocar um valor aqui bem menor, né? Ele tá aqui com um valor de 100 mil, né? A gente vai colocar o valor aqui, 2540. A gente vai colocar esse valor aqui, tá bom? Eu tô colocando aqui um valor baseado no valor em polegadas. Na verdade, a gente estaria pensando aí mais ou menos em uma coisa como 2 metros. Seria essa a ideia, tá ok? Que o Vray trabalha mais com a opção de polegadas. O coeficiente Forward-Backward, ele serve pra poder determinar qual é a direção que os raios vão no sentido de ir pra frente ou pra trás. A gente colocando aqui o valor de 1, significa que a gente quer que esse valor vá direto para trás, ou seja, que ele passe através do objeto. Esses dois efeitos aqui é que vão criar a nossa transparência e o efeito do rebatimento da luz dentro do objeto. Entenda que pra ele criar esse efeito do SSS, ele vai precisar ter esses parâmetros aqui, tá ok? Então, nosso material já está pronto. Agora, vamos selecionar todo o nosso objeto e aplicar o material a esse objeto pra poder renderizar, tá ok? Então, olha lá, tá aplicado o material. Agora, vamos clicar no render para poder ver o resultado. Ok, após terminar o render, olha só o efeito, como ficou legal, tá certo? A gente consegue visualizar bem aqui, olha, o que é que acontece quando a gente cria esse tipo de material, olha. Não é um material to side, tá certo? Então, é um material onde ele tem um efeito, olha, de locais com transparência e locais com menos transparência. Fica um efeito muito legal do material. E aí, você pode estar usando esse mesmo efeito, essa mesma configuração e mudando apenas as cores, né? Como você percebeu, a gente muda as cores nos parâmetros do diffuse, do fog color e também do transparency. E a gente consegue criar cores variadas para esse material. Ok, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que a gente está aí com o primeiro minicurso do V-Ray, com as inscrições abertas. Começa dia 15 de fevereiro de 2016. Esse evento que a gente quer realmente fazer uma diferença aí, utilizando o V-Ray para o SketchUp. E está fazendo esse conhecimento cada vez maior. Espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso canal, também curtam a nossa fanpage. E eu vejo vocês no primeiro minicurso do V-Ray para o SketchUp. Até lá, forte abraço e valeu!